SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. Hahaha! Ah! What? A CIDADE NO BRASIL 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 Let's see... I'll do it! A CIDADE NO BRASIL 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 E meu nome é Alisha Gunther, agora. Gunther? Então vocês dois... Sim, nós nos casamos. Justo recentemente, na verdade. E como os dois heróis decorados vêm aqui na Landseal? Eu me ensinarei. Minha primeira posição está em uma cidade bem longe daqui. Alisha e eu apenas me mudamos do sul do Brul. E o Headmaster está me deixando vender meu bairro aqui no shopping. E aí? Você está tão feliz aqui. Mesmo só contando as beatles, a diversidade. O outro dia eu fui bug-watching à noite. E a próxima vez eu sabia, foi escuro. E não pode parar de pensar em sua esposa, que está se preocupando. É só que se sentiremos. Não, desculpa. O outro dia deve ser quase terminado agora. Sim, desculpa. Estou esperando mais um pouco mais de novo, crianças. Eu vou ter um pouco de fresco de bebê. E se você tiver alguma dúvida, eu sempre vou responder elas. Eu não tinha ideia que nós tínhamos heróis bonafíais aqui. Nós realmente somos privilégios. E eu não tinha ideia que os heróis sabiam como pôr o bolo, também. Talvez eu começar. Talvez você deixe de parar. Realmente, apenas de parar. Listen up now. Ahahahah! Hm. É isso aí. I've been waiting! You've done well, men! That's another level! You've done well! You've done well! How long has it been? How long has it been? You've done well with a lot of work.